O menor preço com a maior qualidade Uma dupla de menores foi apreendida na zona sul de Teresina Acusado de fazer entrega de droga É o famoso delivery Existe o delivery da maconha O delivery do crack O delivery da cocaína Os caras estão entregando em casa As vezes o filho de papaizinho quer pedir um cigarro de maconha Ele não quer ir comprar porque ele vai se arriscar comprando Não, tem o delivery Assim como você pede um sanduíche Assim como você pede uma pizza Você pede três cigarros de maconha Ivan Lima já está aqui com a gente Ao vivasso mais uma vez Para trazer essas informações Ivan ligava, mandava mensagem de whatsapp Como é que funcionava Quanto é que custa em média três cigarros de maconha Para receber em casa Ivan Lima Conta para mim Essas informações eu vou ficar te devendo Porque eu não sei te informar Quanto custa Como funciona E como ligar Para adquirir a droga Mas eu posso te explicar Que os menores Já são bem conhecidos Tanto que os policiais Que fizeram a condução Dos dois Chegaram a comentar com a gente Que já são bastante Como dizem Eles usaram até esse termo Useiro e vezeiro Na prática delituosa De tráfico de drogas Utilizavam uma motocicleta E as pessoas ligavam Pediam e eles iam até lá Para entregar Crack, maconha E se brincar Nessa corrida Até cocaína Eles fariam entregas Mas isso Esses detalhes Você vai acompanhar agora aqui Onde? No pipoco de audiência No número um Do MN 40 graus Dois menores Com passagens Pela polícia Foram abordados hoje Pelos policiais Do 17º Batalhão De Polícia Militar Na região sul De nossa capital De acordo com as informações Repassadas Pela Polícia Militar Os menores Estavam fazendo entregas De drogas Nesta motocicleta Segundo também Informações Repassadas Para o batalhão As denúncias Que chegavam a todo momento É que esses menores Estavam fazendo entregas A famosa Delivery Para os usuários Eles ligavam Os traficantes Contratavam os menores E a entrega Era feita Logo em seguida O material O material apreendido Crack e maconha Foram apresentados Aqui Para a constatação E a apresentação Junto com os menores A mãe A mãe De um deles Veio acompanhando E o que foi repassado Para a nossa equipe É que Essa mãe Já veio Outras vezes A polícia Por conta Do filho Estar aprontando Na região sul De nossa capital Infelizmente Dois menores Envolvidos Com o tráfico De drogas Na região Sul De Teresina Mas agora Saindo de circulação Graças A denúncias As várias denúncias Da população E também A ação rápida Da polícia Do 17º BPM Com as imagens De Anderson Veloso E Ivan Lima No rastro Na notícia Agora a menor de idade Já tanto dá assim No programa E esperando A próxima chamada O próximo delivery Para fazer entrega